Me pediram para gravar outro vídeo, depoimento, porque não entenderam como em 4 anos eu estou no 6º ano da UBA e vou terminar. É assim, a gente faz o CBC como para ingressar na faculdade de medicina, para estudar medicina de verdade na UBA, aí você faz o primeiro e o segundo ano são matérias anuais, depois quando você chega no terceiro ano já tem a possibilidade de fazer matérias de verão, você vir em janeiro, fevereiro, perder as férias, perder tudo, estar com a família, é uma troca boa, você troca a família por um objetivo. Depois daí eu vim todo janeiro e fevereiro, fui fazendo as matérias que eu podia e no semestre eu fui me anotando todas as matérias, que eu podia. É bem complicado fazer prova, porque a gente vai fazendo prova toda semana, duas provas por semana, é uma loucura. Chega uma hora que a gente pega e pensa, como é que eu vou fazer isso? Mas eu aprendi a enfrentar cada problema a sua vez e fui enfrentando, enfrentando, conquistando. Fiz o quarto, o quinto, consegui aprovar todas as provas, todos os finais. E graças a Deus hoje eu estou usando uma matéria linda, que é cirurgia, um hospital maravilhoso e super feliz.